Moderno overdrive, vai falar moderno é sucesso aí Moderno overdrive, é sucesso Moderno overdrive, é sucesso Moderno overdrive, é sucesso Um dia de chuva, um dia de sol Um dia de chuva, um dia de chuva, um dia de sol Um dia de chuva Um dia de chuva, 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 um E aí E aí Uma ou de dois e violência Uma ou de dois e violência Uma ou de dois e violência Uma outra dose de ignorância Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma